O mundo de a oito parado O vento de jornal, o rádio, a televisão O jeito de jogar o rádio Quatro, não consigo, nem preciso chegar Pois o amor que não está me amarrar Que louva, deixa aqui a hora Logo que eu cheguei, eu sei Corre forte, corre com a coisa mais Se assim, o corpo de jovem Passava o pedião Chegando o mundo, não sei o que está bom Quando ela é a ria, o corpo que vestia A garota, o dedo, o caíca Que louva Quer ver, amor, amor? O braço é o lugar que a gente socava na piscina Se pega, se pega, se pega, se pega Pela cabelera, o dia do carro Quando ela é a ria, o dedo, o dedo, o dia do carro O dedo, o dedo, o dedo, o dedo O dedo, o dedo, o dedo, o dedo Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega Pela cabelo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo É um ar de santo que é triste, passava na piscina, que devem nos levar É um de cabeleira